É o Batata Mané! Alô, Valdo! Tô ali! Valdo Moura! O que é essa, rapaz? Valdo Moura! O cara que cuidava do canal do Batata no YouTube. É, Valdo Moura que filma tudo. É youtube.com.br Batata DJ. É isso, Batata? É, youtube.com.br Batata DJ. Inclusive, tudo que tá rolando aqui na Semana Maluca, aqui no Pancadão da Trans, a gente tá disponibilizando lá as imagens, lá no meu canal. Entra aí, youtube.com.br Batata DJ. Você vai ver os vídeos aí de segunda, terça, quarta, de ontem. O de ontem já tá lá. Já tá lá, aquela bagunça. Tá o MC Biel, os Havaianos, é... Aquela cambada de cachorreira. Tem a Anitta também. É, Anitta, tem Naldo, tem o Menor da VG, tem o Léo da Baixada, tem o Danado, tem o de Menor da... Ah, muita gente, muita gente. Muito bom, é o seguinte, daqui a pouco tem MC Nego Blue, hoje na Semana Maluca, MC Nego Blue, tem MC Mingau e MC Taz. Certo, turma? Certo. Os caras já estão na área, o Mingau e o Taz já tá por aqui. Deixa rolar. Os caras já estão. Boa noite, MC Mingau, tá tudo certo? Salve, salve, Lalar. Naquele pique, cachorro. Daquele jeito, cachorro. É... É tudo nosso. Esse é o MC Mingau, rapaz. Ele tá mais faceiro que pintinho no lixo. Que isso? Nossa! Meu Deus! Que isso? E aí MC Taz, tá tudo certo? E aí, Lalar, tranquilo? E com você? Como é que tá? Tranquilidade total, tamo junto. Tamo junto sempre. Que beleza. Se liga nisso aqui, ó. Cadê as meninas que gostar da ousadia? Tem que ser ousada. Da uma de abusada. Ao som dessa canção, ela ficar descontrolada. Aí eu fico indeciso e tenho que pensar. Será que eu boto? Será que eu não boto? Será que eu boto? Será que eu não boto? A mão na cinturinha, a mão na barriguinha. Será que eu boto? Será que eu não boto? Será que eu boto? Será que eu não boto? A mão na cinturinha, a mão na barriguinha. Ela é sem vergonha e eu sou safado. Gosto da ousadia e eu me amarro. Vamos fazer loucura até o outro dia. Eu com a sua e tu com minha companhia. O mingau te deixa tonta. Agora eis a pergunta. Será que eu boto? Será que eu não boto? Será que eu boto? Será que eu não boto? A mão na cinturinha, a mão na barriguinha. Será que eu boto? Será que eu não boto? Será que eu boto? Será que eu não boto? A mão na cinturinha, a mão na barriguinha. E aí, meninas? Cadê as meninas que gostar da ousadia? PJ JK, tá tudo certo aí? JK naquele queijo. R10, o malvado. Renan Z, moleque doido. Não pode pesado. R10, o malvado. É isso. É o ruindade. É o ruindade. É o ruindade. Alô Tiradentes. Nácio Monteiro. Dá até medo dele, né? Ele botou um cabanho aqui. É o ruindade. Ô Lerth Gouveia, o Chaves foi nessa, né? Já era, já era. É, rapaz. O melhor de todos os tempos. Foi nessa, foi nessa. Vai com Deus, Chaves. É, pá. Vai com Deus, mas não tem nenhum negócio de tristeza não. Ele sempre tem que rir a vida toda, né? O cara dele é de moleque que assiste aquela parada lá. Quer ver aparecer outro cara pra substituir esse cara. Olha, eu vou te dar um papo. Com muita satisfação. Essa é semana maluca. Ó, vim de coração. Tamo junto, meu parceiro Tasso. Tamo junto aí, mingau. Eu tô junto com ela. Meu mano, um batata é nóis. Olha o bagulho aqui, tá doido. Essa foi de coração. Vou chamando agora o Tasso. Chega na rima, moleque. E nóis chegou daquele jeito. As menina passa mal. Aqui na Voz MC Taz. Tem o Nego Blue. Tem o Mingau. É tudo nosso, você tá ligado. E eu sou bom de improvisar. Mandando na MPC. Esse é o DJ Sarrá. Tamo junto, é nóis que tá. Concorrência passa mal. Isso aqui é tudo ao vivo. E é transcontinental. Já é. Eu tô tranquilo, então se liga nesse refrão. Eu já tô ligado. Décima sétima edição. Olha só, por favor, fica tranquilo. Neguinho, agora é o seguinte. Eu vou mandar um forte abraço. E um alô a todos os ouvintes. Sou eu, MC Mingau. Então se liga na parada. Valeu. Laerte Gouveia, meu parceiro. A DJ Batata. Vamo que vamo que esse é meu pique. Hoje meu papo é na moral. Junto com o Tasso e o Nego Blue. Tamo fechado com o MC Mingau. Tampe no moleque. Se liga no papo. Se liga na rima que eu falo pra tu. Tá o Tasso. O Mingau. O Batata. Lá, lá, lá. É nóis. Semana maluca na transcontinental. Tudo dois. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo pra finalizar. Eu vou mandar no sapatinho. Não posso esquecer do alô principal. Do meu patrão Sidinho. Tudo nosso. Naquele pique. Escuta o que eu vou te falar. Isso aqui é um improviso, neguinho. Tudo ao vivo. É nóis que tá. Tô tranquilo naquele pique. Sem neurosa, sem caô. Oi, quem gostou do Nego Blue e do Tasso? Bate palma, por favor. Pegando carona nas ideias. Eu não posso esquecer. Valeu. Transcontinental. Sidinho. É nóis. A Vera.